Em um mundo onde a produtividade é frequentemente exaltada, a saúde mental pode ficar em segundo plano. A síndrome de burnout, conhecida também como esgotamento profissional, tem se tornado uma preocupação crescente, especialmente em profissões de alta demanda. O problema ganhou destaque recentemente com a história de Isabela Camargo, ex-apresentadora da TV Globo, que se tornou um símbolo da luta contra esse mal silencioso. A profissional era dedicada e apaixonada pelo seu trabalho. No entanto, por trás das câmeras, ela enfrentava uma batalha invisível. Após ter um apagão ao vivo em 2018, Isabela foi diagnosticada com a síndrome de burnout, depois de anos de exaustão acumulada devido à pressão constante do trabalho. Em um vídeo divulgado por ela nas redes sociais, Isabela demonstra como foi o episódio. Então vamos lá, no dia 14 de agosto de 2018, eu estava fazendo a previsão do tempo das capitais da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Quando chegou na sul, quando chegou no estado em que eu nasci, eu travei... Três segundos. Deu um branco? É, três segundos é bastante tempo. E aí o Burnier disse, Curitiba, eu... É, Curitiba. Essa foi a menor parcela do problema. A visão ficou turva, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. Eu não sabia quem eu era, onde eu estava nem para onde eu ia. Meu Deus. E teria sido muito melhor, dona Adriana, se eu tivesse desmaiado. Porque eu teria sido socorrida. A síndrome de burnout é caracterizada por três dimensões principais. A despersonalização, a baixa realização no meio profissional e um alto nível de exaustão mental. Ela é desencadeada por meio do estresse crônico no meio de trabalho, que pode levar tanto à exaustão física, quanto à exaustão mental. Convidamos a psicóloga Flávia Pulli para comentar sobre o tema. Ele pode se manifestar com sintomas físicos, como dores de cabeça, dores tensionais, bruxismo, gastrite, problemas no intestino, insônia, irritabilidade. Você fica com um pavio curto, tudo te irrita. E o principal sintoma é, tudo isso está ligado ao seu trabalho, ao seu ambiente de trabalho. Então, quando você já acorda e sente que vai arrastado ali para o seu dia, para o seu trabalho, para a sua rotina, pode ser o principal fator que tem que te chamar a atenção para uma síndrome de burnout. A doutora também explica as diferenças da síndrome de burnout com outras doenças. Quando você tem todos esses sintomas de esgotamento, você vai arrastado para o seu dia, já não tem ânimo para nada, ou está tendo crise de ansiedade, o que fica nítido no burnout é que o motivo é o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho. O tratamento para síndrome de burnout, ele envolve múltiplas profissões. Se auto-observar sem julgamento, começar a identificar de onde está vindo o seu cansaço, a irritabilidade, essa sensação de estar indo arrastado para o seu dia, e procurar uma ajuda. Ou de um psicólogo, para você fazer uma avaliação, ter um acolhimento ali, conseguir identificar o que de fato está acontecendo. Se envolver também questões como uma insônia, dores, problemas gastrointestinais, tudo, você tem que ter um acompanhamento de um médico psiquiatra, porque às vezes você vai ter que ter intervenções medicamentosas, tá bom? Mas o mais importante é você trabalhar dentro de você essa pressão, né? E aprender a dar os seus limites ali, diante do seu trabalho, da sua rotina. Todo mundo quer conquistar as coisas, todo mundo quer ter uma vida confortável, financeira, todo mundo quer ser reconhecido, ter sucesso, mas todo o excesso esconde uma falta. Então, se você está muito ligado nessa questão do ter, do conquistar, e não consegue fazer as pazes com descanso, muito provavelmente, né? Você vai ter contato com esse estresse crônico aí, e vai chegar um dia que você vai ter o esgotamento físico e mental relacionado a isso. Atualmente, o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos diagnosticados de burnout, afetando cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros. A síndrome também afeta especialmente o público feminino. O aumento dos casos de burnout destaca a necessidade urgente de priorizar a saúde mental no ambiente de trabalho.